Quase 70% das obras de integração do Rio São Francisco já foram concluídas. Assim que ficar pronto no próximo ano, o projeto vai levar água potável para quase 400 municípios do Nordeste que sofrem com a seca prolongada. O projeto de integração do Rio São Francisco está de acordo com o cronograma previsto segundo o Ministério da Integração Nacional. Até o mês de novembro, quase 70% das obras foram concluídas. O restante já está contratado e em andamento. A integração vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca prolongada em 390 municípios do semiárido. O empreendimento é considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. São 11 mil trabalhadores distribuídos pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A integração está organizada em dois eixos de transferência de água. O eixo norte, que vai levar água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte a partir da captação no Rio São Francisco, próximo à cidade pernambucana de Cabrobó, e o eixo leste, que vai beneficiar as regiões do agreste de Pernambuco e da Paraíba, com a captação de água do lago da barragem de Itaparica, no município de Floresta, também em Pernambuco. Ao todo, as obras projetadas têm 477 quilômetros de extensão e devem recuperar 23 açudes. São quatro túneis, 14 aquedutos, canais que conduzem a água, nove estações de bombeamento e 27 reservatórios. A conclusão está prevista para 2015.